Estamos ao vivo aqui na Central de Flagrantes, na Zona Sul, onde na noite desse sábado ocorreu aqui uma tremenda confusão. Tudo começou quando os policiais do 9º Batalhão realizaram a prisão de elementos que estavam com drogas lá no Cidade Nova, região oeste da capital. Esses elementos foram conduzidos aqui para a Central de Flagrantes e aí ficaram presos em flagrantes, à disposição da justiça. Diante disso, o advogado chegou, chegou o advogado aqui de uma das partes, houve uma confusão entre os policiais. Segundo o policial do 9º Batalhão, ele foi chamado de ladrão pelo advogado e aí houve as vias de fato. O que aconteceu? O advogado agora que agrediu o policial, que começou essa confusão todinha, ele recebeu voz de prisão e está aqui à disposição da justiça. Está uma confusão aqui, até o comandante do 9º Batalhão está nesse momento aqui na Central de Flagrantes, esperando aí o resultado dessa ocorrência que tem aqui acontecido, está acontecendo nesse momento na Central. Foi uma confusão grande, o policial brigando aqui com o advogado, todo mundo saindo no tapa, o policial disse que foi desacatado, pois foi chamado de ladrão. Inclusive, estava falando, o policial disse aqui para a gente, o policial do 9º Batalhão, disse que inclusive foi acusado até de pedir propina para o preso ser liberado. É uma confusão que o delegado nesse momento está tentando resolver e a gente vendo toda essa ocorrência. A qualquer momento, a gente volta com mais detalhes aqui da Central de Flagrantes ao vivo.